Há um tempo a família Cruz decidiu conhecer melhor Mato Grosso do Sul, sempre a bordo de um veículo e que não precisa ser um 4x4 ou estar super preparado. Saímos em família e com amigos para buscar os lugares mais encantadores, os sabores da culinária regional, mostrar os caminhos, as opções de hospedagem e conhecer a gente hospitaleira desse estado. Nasceu assim o Caminhos 67, um projeto que conta com a parceria do Sebrae de Mato Grosso do Sul e da 067 Vinhos, que investem e apoiam o empreendedorismo e a divulgação desse rico pedaço do Brasil. Hoje queremos te convidar a conhecer Rio Verde do Mato Grosso, que fica no Mato Grosso do Sul e faz parte da Rota Cerrado Pantanal, um lugar que certamente vai te encantar. Saímos de Campo Grande, capital do estado, a bordo de um Nissan Kicks, nosso companheiro de viagem. O SUV mostrou competência ao levar a família com o porta-malas lotado pela BR-163, estrada que pede muita atenção do motorista por conta do movimento de carretas. Pela estrada seguimos até Rio Verde, chegando já à noite. Nossa hospedagem foi no Hotel Serra Verde, que fica às margens da rodovia. Um bom lugar para ficar tranquilo com a sua família. Nosso primeiro dia em Rio Verde do Mato Grosso amanheceu e fomos surpreendidos no café da manhã do hotel, com o famoso quebra-torto. Para quem não conhece, é um arroz carreteiro com ovo frito, costume típico pantaneiro. Bem abastecidos, seguimos para nosso primeiro destino do dia. Fábrica de Chapéus Carandá, que faz sucesso para quem precisa se proteger do sol na lida pantaneira e também para quem quer um visual diferente. Quem nos recebe é a jovem Isadora, a terceira geração à frente da empresa. No começo meus avós só revendiam, aí meu pai começou a produzir o chapéu e agora eu estou entrando também, eu e meu irmão. Eu fico em Rio Verde, cuidando aqui da indústria e meu irmão está em Jaciara, que está começando a ganhar forma a nossa indústria lá. Agora Isadora, essa marca já virou um patrimônio com o Mato Grossense e o Pantaneiro, né? Isso mesmo. É muito comum a gente ver esse chapéu na cabeça de muita gente, né? É verdade, o Carandá já dominou, né? Dominou. E eu acho assim Isadora, o chapéu quando a gente pensa no Pantaneiro, ele nasceu por uma ferramenta, né? Hoje, se a gente ver aqui na tua loja, não é só para quem quer trabalhar, virou moda, né? Não, nós temos chapéus para o trabalho, para a praia, para sair, então temos vários modelos aí para atender tudo, todas as... Quem quiser, né? É, exatamente. Legal, então gente, o que a gente vai fazer agora? A Isadora nos conduziu para conhecer um pouco da fábrica. Esse é um ponto turístico aqui de Rio Verde, então quando você estiver visitando a cidade, além dos atrativos que a gente vai mostrar, sair daqui sem o chapéu, o Carandá não dá, viu gente? Não. Tem que sair daqui com o chapéu. Vamos conhecer a fábrica? Vamos sim. Vamos lá. Antes de se tornar um chapéu, a palha trançada, nesse formato, se chama carapaça e vem lá do Nordeste, onde a Carandá emprega mais famílias. De carreta, chegam por volta de 70 mil carapaças por mês na fábrica e aqui em Rio Verde, eles empregam mais de 70 pessoas. Cada tipo de chapéu tem um processo diferente de fabricação. E tudo é feito manualmente e requer prática e muita habilidade. A moldagem da palha, que é feita no calor. O corte para dar o formato nos diferentes modelos. A colocação do arame na aba, que dá o estilo e a forma. Os detalhes de acabamento, que são colados um a um e podem ser personalizados, de acordo com a encomenda do cliente. O toque final, a marca que vai na lateral do chapéu, também pode ser colocada, conforme o pedido feito. A Carandá tem ainda uma linha bem completa de acessórios para quem curte a moda pantaneira. Bom, a gente está finalizando aqui a nossa visita à fábrica Carandá, muito legal. Eu acho que é um patrimônio cultural aqui de Rio Verde, não só de Rio Verde, né? De Mato Grosso do Sul. E não é só, vamos falar do Centro-Oeste, porque eles vendem também para várias regiões aqui, né? Dessa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E são chapéus realmente muito bacanas. Desse aqui eu vou adotar nas minhas gravações. Fiquei bacana? Estou parecendo o véio do rio? Então, é, meu tio. Devidamente... Fiochado. Fiochado, trajado. Agora, a gente viu a fábrica, né? Onde é feito o chapéu. Agora aqui, é um pessoal que personaliza isso? Também personaliza, Paulo. Eles são parceiros. Tem muitos chapéus que são vendidos lá na loja deles também. Assim como aqui, que eles pegam o chapéu puro, né? E aí fazem aquela faixinha pantaneira tradicional, entre outros. Legal, vamos adotar. Então, é um espira. Espira aí. Espira aí. Sim, espira aí, gente. Vamos lá mostrar. Bom, pessoal, eu estou aqui com a Selma e com a Ana Miriam. Elas que são do Espira aí. Gente, elas vão contar agora como é que nasceu o Espira aí, como é que nasceu essa questão da faixa pantaneira, que é a marca registrada, né? Hoje, dos produtos que são vendidos. Inclusive, ela vai customizar esse chapéu que a gente acabou de sair lá da Carandá, né? E ela vai personalizar aqui com a faixa, que é uma das... Uma das... Dos produtos, né? Das infinidades de possibilidades que vocês têm, né? Com esse tema pantanal. Bom, a Selma, né, nossa artesã, design, ela já está no ramo há muito tempo de artesanato. E há dois anos atrás, teve um curso pelo Sebrae Coupe. Aí, eles nos convidaram e a Selma foi com uma equipe para fazer esse treinamento. E ela se apaixonou. A Paixão chegou aqui encantada com o que podia fazer com a faixa pantaneira. Todos os nossos produtos, a gente está inserindo a faixa pantaneira e está dando muito resultado. Nós temos três linhas. Temos a linha Home, que aqui são... É... Pra... Pra... Pra casas? Pra casas, que seria, no caso, jogo americano. Temos a linha de uso pessoal, que são bolsas. Olha só. Bolsas também com a faixa. É... Saídas de praia. Necessaire. É... Chaveiros. Chaveiros de todas as cores. Blusas, olha só. O algodão cru e a faixa pantaneira. É... O botão também, esse botão, ele é feito de cumbaru. A casca é de cumbaru. Nessa blusa aqui, tudo é feito artesanalmente. Então, pra cada produto, a gente pensa numa questão de tamanho. E as cores também. A gente elabora muito na questão das cores. Tinha, essa aqui já tem um xadrezinho. Essa aqui também, olha aqui, ó. Eles brincam bastante no modelo das faixas e nas cores. E nas cores. Então, essa é uma possibilidade, assim, de você estar criando muitas coisas bacanas, muitas coisas legais. E com exclusividade, né? Com exclusividade. Achei bacana também essa associação que vocês estão fazendo com outro produto local, que é o chapéu carandá, né? De fazer essa faixa, tá super em alto, o produto pantaneiro. Parece que o Brasil descobriu agora, né? Tem algo, assim, que realmente a gente, como centro da terra, né? A gente se sente, assim, valorizado na nossa cultura, né? E a gente fala que bacana que ficou esse chapéu com essa customização da faixa. É a faixa pantaneira super democrática. Ela vai em todo lugar. Tá na sua roupa, tá no meu chapéu que é um acessório, tá numa necessaire, tá num produto de casa. Ou seja, gente, achei muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Chega. Muito lindo mesmo. E você que tá nos assistindo, né? Tá visitando, tá passeando, tá passando por Rio Verde. Vem conhecer a Inspiraê. Do Inspiraê, fomos conhecer outro atrativo de Rio Verde do Mato Grosso. As suas cerâmicas, que produzem tijolos, telhas e também peças de decoração. Fernanda, que legal. A gente tá em Rio Verde, né? E pra conhecer um pouquinho da cultura do local, eu acho que aqui a cerâmica é muito forte, né? Sim. A gente sempre passa aqui na estrada e vê essas olarias aqui, essas cerâmicas grandes, né? Chama de olaria ainda aqui onde faz tijolo? Aqui não. Aqui a gente não chama. Mas todo mundo que vem conhecer, que vem na cidade, chama de olaria mesmo. De olaria, né? Aham. E lá tem a parte de tijolo, né? Que é a parte mais pra construção. Mas a gente veio aqui pra conhecer mais a parte do artesanato, que a Fernanda vai mostrar pra gente. A gente tá vendo, tem vaso pra caramba, né? Tem bastante. Vasos bacanas, bonitos, né? E essas estátuas também, né, Fernanda? Tudo feito aqui? Sim, tudo feito aqui e tudo feito à mão. Tudo à mão? Aham, sem forma, sem nada. Não tem forma de nada? Então cada estátua dessa aqui é única, né? Cada uma é única. A gente tá vendo o presépio aqui, né? Muitas imagens religiosas, né? Essas imagens, até o artesão, assim, quando o artesão tá triste, se ele tá feliz, alguma coisa assim, ele representa no rosto. A imagem sai com aquele semblante, ou triste, ou mais feliz, ou mais bonita, ou mais... Que legal, tem muito do artista também na estátua, né? Sim, o menino. E tem também essa parte dos vasos, né? E a gente viu também que esses vasos aqui, eles também não tem forma não, né? Tudo feito à mão, né? Não, tudo feito à mão. Além de ver os artesãos trabalhando e criando suas peças, tudo feito com muito capricho, ainda tivemos a experiência de, literalmente, meter a mão na massa. Beatriz foi a primeira a experimentar, e até que fez um vaso bem bonitinho. Meteu a mão na massa, então. Literalmente, né? Literalmente. E ó, gente, olha o vasinho da Bia aí. Vai ser patenteado aqui na cerâmica, tá? Outro que se aventurou foi o Gustavo, e até que conseguiu também fazer a sua obra de arte. Também fomos conhecer uma associação de mulheres artesãs, a Riverarte, que tem apoio de outras cerâmicas que doam o material para a confecção das peças. Todas as peças carregam o estilo de cada uma das artesãs. Umas são decorativas, e outras podem ser usadas como utensílios de cozinha. As mulheres que trabalham aqui tiveram a qualificação do Sebrae, que ajudou a organizar a associação, e até como trabalhar com o marketing na hora das vendas. A gente fez o curso, né, da programação de como colocar o preço nas peças, né, pelo Sebrae. O preço mínimo aqui é R$ 6,00. R$ 6,00. R$ 6,00 para ser uma peça maior, com mais trabalho, ela vai custar quanto? Mais um mês. R$ 280,00, R$ 300,00. Quem criou tudo isso aqui foi a dona Maria de Cecília. Ela que foi a primeira idealizadora desse projeto, que hoje virou uma grande associação. Começou quando o Sebrae trouxe o curso aqui, né, de modelagem argila. Cursos isso em 2002. Aí foi criada a Riverarte, tinha mais ou menos umas quatro pessoas que abriu. Aí foi entrando mais pessoas, né. Em 2006, a Riverarte ganhou o prêmio de melhor artesanato nível Brasil. Foram 11 peças contempladas com o prêmio. Eu trabalho mais com utilitário, porque ela exige muito acabamento. Eu gosto de desafio. Essa foi a top de 2021. A Prefeitura, por meio da sua Secretaria de Cultura, também apoia o projeto. A Riverarte é uma ótima opção para quem quer levar uma lembrança de Rio Verde para casa ou presentear alguém com uma peça exclusiva e de muito bom gosto. Mais um presente da nossa matéria aqui em Rio Verde. Isso aqui é da artesã Zilda, aqui da Riverarte. Muito obrigada. Muito trabalho. Parabéns. Ao final da visita, ainda fomos brindados com uma apresentação musical, bem típica de Mato Grosso do Sul. A Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora também é um local que merece ser visitado pelos turistas. O lugar é repleto de obras do artista Henrique Aragão, com muitas referências à cultura pantaneira. Desde as esculturas externas até as pinturas internas e vitrais, tudo remete ao povo pantaneiro e sua rica fauna e flora. Gente, que legal a gente encerrar o dia que a gente teve hoje. Que dia especial, né, Sheila? Maravilhoso. Quanta coisa a gente viu aqui em Rio Verde. E a gente encerrar aqui no Ponto dos Amigos com esse jantarzão. Pessoal, boa pedida, né, Sheila? Peixe pantaneiro. Peixe, realmente, acho que não tem melhor pedida. Realmente, acho que a gente acertou. A minha boca parece um oceano. E a gente tem dois tipos de peixe. Um peixe frito, uma custelinha de pacu, e também um pintado a uropum. Vamos comer? Vamos lá. Vamos saborear. Ah, e tá aqui a Bia e o Gustavo, que estão filmando. Doido para atacar também, né? Pode encerrar a gravação e vamos comer. E a aventura em Rio Verde de Mato Grosso não acabou. No próximo episódio do Caminhos 97, vamos conhecer os balneários, as cachoeiras, opções de hospedagem bem diferentes. E a vista incrível da igrejinha.